Aí, me conhece? Eu sou aquele que aprende e cresce Não acreditou, véi? A minha escola você desconhece 1, 2, 1, ninguém se mexe Meu nome é Daia, comédia é bala, se fala é vala Piolho, canalha, brasilha minha área, malandro, inflama Esporco na lama, e um clipe engana pra merda com a fama 1, 2, 1, é o drama, canaltina te chama Pode vir, bacana, cansei de blá, blá, blá Daqui, pra lá, maluco, se pá, cabelo, vai voar Descou, versá, aqui, é plá, vizinho, defama O bom, da boca, pra mim, não existe, o filme, é triste Doidão, não insiste, a cobra, te bote, te assopra Alopra, mas não fica, na bota, se foda, se foda Esterismo, é moda, mas não incomoda Se banhe, na soda, que a gente nem nota É assim Entrou mal, se vendeu Não vem não, sou mais eu Entrou mal, se vendeu Não vem não, sou mais eu Bermudas, assistem, escutam, me consistem Os locks, persistem, a gente, emite, tem cu, que grava Não mede, as palavras, só marca, a bala, o pescoço, que mola Olha, o olho, a lacraia, a polícia, os mala, se acabam na bala Um, dois, um, não para E a lata, que mata, e a coca, que avala A cabeça, que brinca, a cirrose, a bringa O isqueiro, a seringa, a casa, da dinda O senado, por cima, prolonga, minha rima E o som, o ima, o livre, arbítrio O ser, ou não ser, a força, assassina O século, ensina, o oitão, a pistola, a carabina A autoestima, a madrugada, a matina Sandália, de prata, a cutina O sangue, a chacina, é o fim Mal, se vendeu Não vem não, sou mais eu Entrou mal, se vendeu Não vem não, sou mais eu Rap é compromisso Isso é como o bicho que diz Nossa, é coisa nossa Da favela, brinda As mãos, os calos, a estrada, a favela Os gueto, os branco, os preto O amor, o preconceito, o dever, o direito Não cresce, o salão, o ingresso Os moleque, o baile, o rap São Paulo, merece O Rio, merece Brasília, merece E o zói, cresce Eu faço as preces Seu louro, me obvete Na febre, eu conheço O moleque, a camisa, não é sete A estampa, é o rap Até a alma, a calma Eu ouço as palmas Minha vida mofita Os comédia, me irrita Não trinca, não trinca Não trinca, se humiga Depois, só brilha Subestima, ligeiro Com a língua, se liga Moleque, é moleque E o clique, e o crack Quem desce, antes, se cresce Ou some, some Daia, é meu nome Entendeu? Meu nome é Daia O lugar é Brasília A quebrada é Flanaltina O subúrbio é mestre d'armas O grupo é o guindaste Um, dois, um, merece A música é o rap A atitude prevalece Os inimigos esquecem Escaçou Um, dois, três, três Um, dois, três Legenda Adriana Zanotto